Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Mestre Renato e hoje eu estou com meus grandes amigos aqui, de infância, certo? O Wilker, o professor Wilker e o professor Dido. O Dido você já conhece, né? O Wilker agora está conhecendo. Então a gente fez um grande encontro aqui, um pouco de Muay Thai, de Taekwondo e de Karate. E eu queria deixar a palavra para os dois aí, para ver como é que vai ser esse vídeo que a gente vai fazer. Wilker, você aí. Primeiramente, pessoal, agradeço muito aqui a Renato, a Dido, são meus amigos aí de infância. E não tenho nem a dizer qual o prazer de estar com eles aqui, treinando, fazendo o que eu sempre fiz, desde pequeno, certo? É um resgate até a minha vida passada. Então hoje é o primeiro de vários vídeos. A gente só fez quase uma confraternização aqui, mas para frente vai ser um treinamento melhor. Pelo menos de minha parte. Com certeza. E aí, Dido, como é que você vai ver o Wilker novamente? E para mim é um grande prazer. A última vez que eu vi o Wilker, a gente estava no trânsito, eu parei do lado dele na moto. Foi, né? Foi. Aí a gente conversou um pouquinho, se não abriu, ele partiu e eu também, e a gente não se viu mais. Mas graças a Deus, Deus uniu a gente de novo. E se Deus quiser, vai ser vários vídeos aqui. Vários vídeos, vários treinos. Vários treinos. Daqui pra frente, só coisa boa. Então, beleza? Vai ser top esse vídeo aí que vocês vão ver, tá certo? Espero que gostem. Compartilhem, deixem o like e se inscrevam aí no canal, beleza? Então vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Ok. Ok. Posso? Se inscreva no canal. A gente vai aplicar essa técnica para o sonido. Vai segurar para a gente. Então vai ser mais ou menos assim. Bota lá, pessoal. Isso. Só vou dar o bucho. Tá? Vou pegar aqui. Essa minha perninha aqui. Ela vai para aqui. Porque aqui eu não alcanço. Ele. A distância está muito ruim para eu pegar. Então eu vou fazer isso aqui. Essa perna vai. Segura aí. Essa vai. E a outra. Tá? Então, aqui. Um. Beleza? A gente vai fazer essa técnica agora. Vai. Vai. Isso. Faz outro lado agora. Vai. Vai. Foi. Foi. Pronto, vou fazer uma técnica aqui voltada bem para o Karate tradicional. E que, às vezes, está inoculado dentro do próprio Katar. Então, às vezes, quando vocês veem o Shotokan em si, o Shotoké, na verdade, a defesa já está aqui, ok? Então, isso dá para usar, está em luta. Eu vou fazer uma demonstração. Complementando com outros estudos. Agora vai ser eu que vou fazer, irmão. Vai ser eu que vou fazer. Vamos lá. Do lado esquerdo. Posso entrar? O que é que vai ficar andando? Vai. Um, dois, três. E vamos. Isso. Agora, está aqui, né? Agora, entra. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri O que eu vou fazer? Vou entrar nele aqui, uma passada larga do cotovelo da frente, no meio da guarda dele, porque a guarda dele está aqui, então esse vão aqui está aberto, então estou aqui e vou entrar, batendo, pum, de novo, aqui, entrei, dois, entrei, três, o importante é que o teu cotovelo não suba ali no limite, o que é para fazer? Não é para bater no queixo? Bateu, bateu no queixo e não sobe mais, tá? Então, bateu, pum, ele fica, tá? Eu não posso fazer isso, porque senão me abro muito, então bati, pum, voltei, entrei, pum, voltei. Para mim, para dar uma cotovelada dessa em Renato é mais difícil, porque Renato é mais alto do que eu, aí eu vou ter que estar me espondo mais. Se fosse uma pessoa do meu tamanho, bate, pum, aqui ela está fechada, ela vai cruzar daqui e ela quer ganhar a guarda já, tá? Então eu já estou protegido aqui, então ela para quando o bico do cotovelo está apontado para a pessoa, então eu estou aqui, ó, um, dois, beleza? Vamos trabalhar a areia da frente agora, de novo? Vou passar assim, tá? Isso, aguenta, deu uma passada aí, já, vem com ele, tá? Isso, boa, vai, dois, três, boa, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, muito bem, trocou. Passada a larga, passada a larga, vem com a esquerda, isso, um, bota, dois, bota, três, vai, quatro, cinco, seis, isso, sete, oito, nove, e bota, dois, três, boa, vai, quatro, mais de cima, vai, 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 tá pegando mais assim, mais de cima, te abasta assim, isso, isso, boa, quatro, cinco, seis, agora, sete, oito, afasta um pouquinho e volta, nove, isso, vem, dez, boa. Pessoal, a gente vai trabalhar uma técnica básica de mão do Muay Thai, que também o pessoal vê muito no kickboxing e no boxe, tá? Então, ó, soco básico Maruma tronco, que é o Jeb direto, Matawada Que é o cruzado Madiari ou Matsui, que é o Aper Tá? Então a gente vai trabalhar aqui, ó Um, dois, três, quatro Tá? Lembrando sempre De colocar a guarda, então quando eu vou bater Bato uma, uma tá na guarda Bati na outra, a outra tá na guarda Bati a outra, a outra mão tá na guarda Bati a mão tá na guarda Beleza? Então vamos lá Aqui, ó, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Então vamos lá Aí vai ver agora a gente ir, né? O pessoal do Taekwondo e do Karate O Karate vai ser melhor O Karate tem mais fluido que o Taekwondo E pronto, beleza Isso, vai Aí Aí a e e e e e e e e Pessoal, agora eu vou botar o professor Wilken pra fazer uma técnica na Taekwondo, tá certo? Depois ele vai fazer uma técnica acima do que eu já esperava e vocês também, beleza? Primeiro vamos ver ele fazer essa primeira técnica aqui, combinado? Vamos lá. Mas pra trás de novo. Vou, eu dei pra trás. Valeu. Deixa eu descansar aí. Vai, vai. Bora. E saiba. Vamos lá. Beleza, gente? Vamos lá. Agora vamos ver o professor Dito fazendo também a técnica de Taekwondo. Beleza? Vamos embora. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom dia.